Música Desejo a todos os juízes vida longa Pra que a gente um dia veja o fim da louvação É tanta gente envolvida que me assombra Corrupção passiva, tiba tudo percurado São tantos réus que tão tendendo todo mundo Até pra trás deixaram só um buraco fundo Alcança o paciente sendo preso na TV Tá tampando a cara sem querer aparecer Parece que no fim não tem quem se escape Presidente negando a WhatsApp Quando a lista tal deprédio discutiu Tem vários batidos assaltando o Brasil Beijo no moro pra terra que passa longe Beijo no moro pra quem dobra é sem limitação Beijo no moro pra quem delatar o bonde Beijo no moro pra fazer outra prisão Música